A Paralimpíada 2016, que aconteceu em setembro no Rio de Janeiro, contou com a participação do professor João Cuxar, do Centro Universitário Senac, na condução da tocha paralímpica, que passou por São Paulo no dia 3 de setembro. O convite foi um reconhecimento ao seu trabalho desenvolvido com pessoas com deficiências visuais, já que ele é o idealizador do projeto Alfabetização Visual, iniciado em 2008, que ensina fotografia a esse público. Fiquei muito honrado de poder representar o Senac, de representar o projeto, de representar os alunos, os professores que fazem parte desse projeto e foi uma emoção muito grande.